E aí pessoal, tô aqui para mais um vídeo, vamos continuar nossa série dos jogos de 10 minutos. Não vou nem fazer a introdução porque eu já tô no lance 6 aqui do jogo, já vou explicar porquê. Mas meu adversário jogou peão dama, d4, cavalo f6, cavalo f3, d5, bispo g5, que é o ataque torre, ao invés do sistema London, bispo f4. Joguei cavalo e4, atacando o bispo, bispo f4, aqui tem um c5 agressivo para dama b6. Eu joguei normal aqui, bispo f5, e3, e6. E ele jogou esse lance difícil de entender, que é o bispo b5 check, que eu tô com o peão em c7 ainda. Eu posso jogar c6, atacando o bispo dele. Jogou bispo d3, g5 é uma possibilidade? Não. Daí bispo é 4. Não, não dá certo, não. Eu vou tentar dar uma b6 aqui para incomodar a espia e incomodar a espia 1. Então, o que aconteceu? Por que eu comecei do lance 6 aqui, o vídeo? Tava a mão no microfone. Fim da história. Simples. Daí, ficou um minuto e meio, mais ou menos, eu gravando com o microfone no mudo. Eu poderia deixar aquela palhaçada, mas achei melhor começar do zero. Jogou dama c1, defendeu o peão, e eu acho que eu vou jogar c5 aqui para dinamizar. Tentar botar o cavalo em c6 e a torre em c8. Ah, ele está deixando um golpe aqui, porque o bispo está solto. Então, sempre percebam peças penduradas do seu adversário. Eu já tenho um primeiro dilema aqui. Cavalo f2, eu acho que é ruim, porque cavalo f2... Se tomar aqui, eu jogo o bispo d3. Se jogar bispo f5, eu tomo a torre. Só que meu cavalo não volta depois. Então, cavalo f2, bispo f5, cavalo por h1. Bispo volta para c2, meu cavalo vai cair. Vou ficar com duas por uma, que não é legal. Vou perder as duas peças pela torre dele. Eu vou ganhar um peão nessa história, vou ganhar um tempo, porque demora para ele pegar meu cavalo. Mas eu não boto fé nisso aí, não. É, eu já cavalo c6 mesmo. Então, deixa aquele like no vídeo. Falar antes de começar, não, porque já começou a partida. Mas deixa aquele like, deixa aquele joinha, é bem importante para o canal. Se você estiver gostando dos vídeos, claro. E se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Jogou o roque. Segue pendurado o bispo dele, mas eu não tenho nenhum golpe. Quase tem cavalo c3, que se tomar de cavalo de peão, eu tomo em d3. Se ele tomar meu bispo, eu dou um duplo na dama dele. Só que ele toma de dama. E aí eu perco tudo. Vou jogar torre c8. Sempre tentem fazer isso, tá? Coloquem a torre na cara da dama do adversário, porque isso cria temas. Não quer dizer que tem uma ameaça imediata agora, mas cria alguns temas aqui em cima da dama. Eu preciso primeiro rocar, né? Claro, eu estou atrasando um pouco o meu roque, mas a posição é bem mais fechada do que qualquer coisa. Então, eu não tenho muita preocupação aqui. Bispo e p4. Está entregando o bispo aqui pelo meu cavalo. Eu posso tomar de peão. Não sei se é bom. Eu vou tomar de bispo mesmo. Cavalei 5. Acho que eu vou trocar. Agora eu crio uma ideia aqui em d4 também. Abrindo a minha torre. Tomar de peão é esquisito. Para ele ficar fraco, né? Tomou de bispo. Eu vou jogar f6 aqui. Que não é um lance nem um pouco problemático. Por quê? O f6 enfraquece casas brancas, principalmente. Porque eu estou tirando aqui a sustentação de e6. Abro um pouco essa diagonal, mas as brancas não tem o bispo de casas brancas. Mas, que seria o bispo aqui de f1, já foi trocado. Então, no momento que você enfraquece casas brancas, mas o adversário não tem o bispo dessa cor, é muito menos problemático para você. Eu posso tomar em d4, só que ele toma de peão. Com esse peão. Eu vou manter com o bispo e7, senão eu vou abrir a coluna para ele de graça aqui. Cavalo d2. Vou jogar bispo g6. Não quero deixar ele tomar meu bispo. Podia ser bispo d3, que eu esqueci. Mas tudo bem. Ele ia jogar torre 1. DC5, ele já me cedeu o centro com esse lance. Não parece lance bom. Acho que eu vou tomar de dama. Se eu tomar de bispo, eu venho cavalo b3 aqui. Toma de dama mesmo. Já fica de olho aqui na coluna. Jogou lá, eu vou voltar minha dama, vai. É, tem muita casa boa para dama. Dama c4. Eu vou jogar dama b6, vai. Tem muita análise. E eu vou preparar o rock, trazer minha torre para d8. Eu tenho um par de bispo. Eu estou com uma estrutura bem móvel agora, o que é um problemaço para ele, porque quando você tem um par de bispo, a estrutura de peões móvel costuma ser muito boa. Uma estrutura menos fixada. Cavalo d4, que é um lance difícil de entender, porque eu posso fazer e5, que é um lance que eu já queria fazer de qualquer jeito. Eu vou jogar e5. Não pode pular para cá, não pode pular para nenhum lugar aqui. O cavalo vai ter que voltar. E olha o que eu estou fazendo de bom aqui. Além de atacar o cavalo dele, eu estou limitando tanto o cavalo dele como esse bispo. Eu falei então, se tem o bispo de casa branca e o cara não tem, coloque os peões em casa preta. Porque eu enfraqueço casas brancas, eu perco o controle de casas brancas, mas eu tenho o bispo para isso. E eu limito o bispo adversário. Repara como ele está limitado aqui. Vamos imaginar que o peão estivesse em e6 e o peão estivesse em f5. Que os dois peões estivessem em casa branca, não em casa preta. Ele teria já essa diagonal livre para ele. Vou fazer o rock agora. E vou preparar a torre fd8, o bispo f7. Vou botar a minha última peça em jogo, a torre fd8. E agora eu vou melhorar esse bispo de algum jeito. Eu jogo a torre d1, eu não tenho nenhuma ideia. E lembrem-se disso, o cavalo está aqui nessa casa. Você tem duas ideias para combater esse cavalo. Uma é colocar o peão em b6, que aqui eu não vou fazer, porque a dama está atrapalhando agora. Mas a 5 é um lance legal também para preparar um a4. Eu acho que é um lance muito bom aqui. Se ele jogar esse rápido, ele vai perder o cavalo. Isso aqui é uma pendurada bem impossível, porque ele vê, opa, vou defender aqui o a4. E na cabeça dele ele esquece que está caindo o cavalo de b3. Eu vou jogar a4, empurrar o cavalo lá para trás, o cavalo de 2 perde o peão já. Ele tem que fazer cavalo c1. Que já é um lance feio, ele não perdeu o peão. Jogou bem nesse último lance. E agora eu tenho algumas opções de novo. Ele tem opções, né? Ele tem opções. O a3 aqui é legal, porque eu estou tomando em c3. Eu posso deixar ele fazer a3 também, mas eu vou jogar a3 aqui para tentar tomar o peão logo. Repara que o pnd5 está defendido e meu bispo controla muito bem essa diagonal. Se ele fizesse cavalo d2, eu ia tomar esse peão e repara que meu bispo faz um trabalho excelente aqui, controlando a casa de b1. Ele voltou. Não pensei nesse lance, foi um lance bom, não vi esse lance. Agora eu tenho que acertar aqui o que eu vou fazer. Acho que eu vou... Eu posso tomar e jogar a dama a6, uma coisa assim. Eu esqueci que ele podia voltar o cavalo. Achei que eu tinha quebrado a estrutura dele. Até quebrei, na verdade, mas... Eu não vou conseguir tomar o peão de c3 ainda. Eu vou tomar e vou tentar dar um golpe nele meio bobo aqui. Eu vou jogar a dama a6 com ideia de bispo a3, provocando o torre c1, na maldade mesmo. Para jogar esse. A4 eu não devem estar muito a sério, mas pode ser. Eu jogo a dama c4 aí. É, a4 é bom para ele. Não sei se foi boa essa sequência. Bispo a3 é uma ideia de qualquer jeito, tá? Mesmo sem ter o torre c1. Porque eu vou forçar aqui um dama d2. E aí, sei lá. É, ele jogou o torre c1 de qualquer jeito. Ele jogou outra torre para c1. Eu vou jogar bispo a3, atacar a dama, atacar na torre também. Se jogar a dama a2, perde a dama, inclusive. E só tem essa casa agora, d2. Aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Tudo controlado pelas minhas peças. Sobrou só d2 aqui para a dama. Daí eu vou tomar torre em c1 cada vez, mas os jogos estão ficando mais duros. Aqui foi uma pendurada dele. Mas repara que assim, ele já está vendo o lance que eu não estou vendo. Às vezes eu jogo um pouco rápido, dou uma descuidada. E é muito importante, pense. Esse conceito é muito importante. Pode falar a barreirinha de peões, a muralha de peões, o muro de peões que a gente pode fazer. Podemos dar o nome para esse conceito. Mas criar um muro de peões aqui é muito importante contra o bispo adversário. Funciona mais se o adversário tem um bispo. Por quê? Se ele tivesse bispo de casa branca ainda e eu botar todos os peões em casa preta, as casas brancas vão ficar meio fracas. Então como ele só tem um bispo, eu boto os peões aqui. Olha como está limitado esse bispo. Olha como está limitado aqui. Porque ele bate num ponto muito firme. Isso é um conceito importante para vocês anotarem. E eu falo muito sobre isso. Tentar limitar as peças adversárias. E o bispo é fácil de você limitar. Você coloca peões. Agora não adianta eu colocar um peão aqui e defender com uma peça, por exemplo. Eu tenho que defender com outro peão para ele ficar bem estável. E aqui a gente percebe. Se eu fizer esse lance aqui, eu ainda vou continuar muito melhor ainda a ganho. Mas esse é um lance muito grave. É um erro muito grave e estratégico. Porque eu abro o bispo do adversário, a troco de nada. E eu dou essa casa aqui de D4 também. Esse peão em E5 limita tanto o bispo como esse cavalo. E essa casa é dele para sempre. Porque eu não consigo expulsar mais esse cavalo. Então quando você dá uma casa para o seu adversário tão boa, tão estável, é um problema. Por isso que estratégia é tão importante. A gente consegue limitar as peças adversárias e fazer muitos lances sem desacalcular tanto assim. Baseado em conceitos gerais. O cálculo tem que estar junto com a estratégia. Mas a estratégia vai ajudar muito sempre. Vamos jogar torre C4 aqui para passar a torre para A4. A minha salpia. Torre A4. Para a gente perceber que tem um duplo aqui. Então eu não posso passar a torre direto. Até posso, né? Porque tem um torre para A2. Até posso fazer esse. Um da F3. Eu vou jogar a torre A4. Ele não pode fazer o duplo aqui. Até pode. Mas eu jogo a torre por A2. E aí eu contratar com a dama dele. E se ele tomar em A6, eu tomo a dama em D2 dele. Eu poderia jogar um B6 para evitar. Mas não tem por que fazer isso. Se ele jogar a torre A4 direto. Não posso tomar que está caindo a minha torre. Então eu vou jogar a torre por A2. Aqui é a minha salpia na dama dele. Ele vai jogar a dama D1. Para manter aqui a cravada. Já que ele tem essa ideia. Ele vai tentar manter essa ideia. E eu posso jogar um dama E2 na preguiça. Jogo a dama D1. Conforme esperado. Dama B6. Cheque é um lance. Ah, dama B6 é muito bom. Sabe por quê? Porque eu estou de olho no cavalo dele. Não tem miss Pf2. Que eu estou tomando com mate aqui. E eu defendi a minha torre. Agora eu posso tomar aqui em E4. Eu defendi a minha torre. Ela não está mais solta. Ixi, agora caiu tudo. Ameacei a dama. Quando a dama sair de mau jeito. Eu vou tomar em B3. Aqui eu vou ficar com uma torre inteira a mais. E meu rei está bem seguro. Eu poderia ter feito um H6 antes. Para deixar meu rei 200% seguro. Mas não tem nenhuma necessidade. Meu rei está bem. Está seguro. Não tem nenhuma peça chegando perto do meu rei agora. E aqui deu ruim para ele. Deu bem ruim. Não esqueçam de usar o link de afiliado do OTS.com. Meu link está aqui na descrição do vídeo. Para fazer o upgrade da conta. Para renovar a sua assinatura que você já tem de repente. Sua mensal. Anual. Pode ser diamante. Pode ser gold. Pode ser ouro. Pode ser o que for. Mas uso o meu link de afiliado. Que é outro jeito de você colaborar também. Jogo o dama E1. E eu vou tomar o cavalo em B3 agora. Eu posso tomar em F3 também. Mas é muito estresse. Eu vou tomar o cavalo logo. Estou com uma torre a mais. É suficiente para ganhar essa partida. Meu rei continua bem seguro. Não tenho nenhuma dor de cabeça. Se jogar a torre B1. Eu jogo o dama C2. Eu acho que ele vai jogar a torre B1. Que é aquele último suspiro. Para tentar atacar uma peça minha. Ou ele vai tomar em E4. Dama B2. Já parece bem firme. Ameaçando mate. Dama B2. Parece muito chato aqui. Ele vai ter que defender. Eu jogo o bispo por E4. Coloco mais uma peça no ataque. A gente tem o bispo de cor oposta aqui. E a partida vai acabar rápido. Bem rápido. O tempo está bem curto aqui. Meu tempo está bem curto. 1 e 38. Dama F1. Vou jogar o bispo por E4. Ele tem o dama C4 check. Mas eu posso jogar o bispo D5. Posso tirar o rei também. Sei lá. Porque está tudo ameaçado. Se ele jogar o dama C4. Aqui está solto. Aqui está solto. Jogou lá. Eu queria dar mate nele mesmo. Torre D2. A violência total. Dama C4. Bispo D5. Dama C8. Re F7. A dama D7. Ele tem quase um perpétuo. Nossa. Rei G6. Dama G4. Não. Não vou brincar com isso. Tomar de bispo. Dama G2. Era o lance preguiçoso aqui. Que ia ganhar fácil. Ameacei a dama. Estou de olhar aqui na torre também. Se a dama sair de mau jeito. Se der uma C4. Eu volto. Bom. Vou jogar bispo C6 aqui. Garantindo qualquer. Toda a minha defesa aqui. Ameaçando mate mais uma vez. Precisa pagar 3. Talvez fosse melhor. Dama F1. Não estou vendo mate ainda. Como é que é? A torre D2. Dama C4. Rei F8. Dama C5. Rei F8. Não tem mais cheque. Tá bom. Convenceu. Dama C4. Rei F8. Eu jogo. Dama C5. Rei F8. E não tem mais cheque. O bispo em C6 evitou agora a infiltração da dama aqui em C8. O tempo está indo embora daí também. Mas agora o ataque é muito absurdo, né? Agora a torre G2 vai ser mate. Em poucos lances. Estou aí para o H2. É um cheque duplo. Duplo e descoberto. E está defendido aqui. E aí... Beleza. 41 lances. 1.755. Vou colocar a precisão que está no meio do tabuleiro aqui. Ah, ficou bem legal assim. 91.9. 100 brilhante hoje. Mas teve um lance excelente pelo menos. Ele fez 77.5. Eu tive uma distração. Ah, mudou aqui a avaliação, né? E ele teve uma gaffe. Um erro bem decisivo aqui. Teve mais alguns erros também na parte dele. Então, cavalo F6. Eu joguei cavalo E4 rápido. Mandou bispo F4. Vim bispo F5. Lance meio normal. Achei que foi estranho, né? Ele me ajuda a jogar C6 de graça aqui. Bispo D3. Dama B6. Jogou dama C1. E eu joguei C5 para incomodar. D3. É, eu não gosto do cavalo F2 que ele fala aqui. Cavalo F2 e bispo F5, né? Nessa avaliação aqui não está muito clara. Bispo... É, já está começando a baixar. Não. 1.6. Bispo C2. Essa posição não é tão clara para mim, não. Talvez faça sentido porque não está tão fácil ele tomar o cavalo. Quando ele jogar rei E2 eu vou ter uns cheques. E quando eu tomar ele está caindo em B2. Então, talvez realmente esteja ganho aqui o preto. Mas isso aqui é bem pouco prático. Porque se cair o cavalo materialmente está meio estranho para mim até. Mas talvez o rei dele está mal e ele tem vários problemas ainda, né? Joguei cavalo C6. Criticado pelo computador. Tô C8. Tomei de bispo. Cavalo E5 eu troquei. Ele tomou. F6. Bispo G3. E bispo E7. Agora ele me ajudou muito com D para o C5 aqui. Tomei de dama. Cavalo B3. Dama B6. E cavalo D4 me ajudou de novo. Aí é 5, cavalo B3 e Roque. Não é uma imprecisão também. Roque é bem normal. É interessante que ele sugere um lance bem esquisito aqui para o preto e para o branco. Que é F4. Parece um lance muito feio. Mas o que ele quer com esse lance? Se eu tomar, eu abro o bispo dele e dou essa casa de D4 para ele também. Se eu avançar, acontece o que eu falei. Eu dou essa casa de D4 para ele também. Então ele cria uma pressão para tentar fazer eu ceder uma dessas casas no centro. Ele jogou dama D2, eu mandei torre D8, torre D1, A5, dama E2 e aí A4. E aqui ele já tinha uma dificuldade grande. Ele tinha que fazer esse F4 várias vezes F4 aqui. Para quê? Para incomodar esse meu peão E5. Porque esse peão E5 está matando o jogo dele. Ele mata o bispo e mata o cavalo. Legal esse lance. Bem instrutivo o F4. A4. Se esse aqui eu comentei que eu ia tomar o peão mesmo. Ele jogou esse. Eu joguei A3. Ele voltou. Eu tomei. Deu uma A6 aqui na preguiça. E ele caiu no golpe. Que era deixar esse bispo A3 aqui. Eu botou esse 1, bispo A3. Eu tomei a torre. Ele tomou. Então esse C4 eu gostei. Tinha torre A8 que eu não vi. Já ameaçando o peão direto. Torre A8 direto aqui. Esse aqui é bom também. Outro conceito que eu falo bastante. O bispo deve estar limitado agora. Então não é uma peça que eu tenho que preocupar. Mas eu estou colocando minhas peças sempre em casa branca. Repara. O bispo, claro que é de casa branca. Mas assim. A torre e a dama estão aqui em casa branca. Essa torre está aqui. Mas ela poderia estar em D7 também. Por que acontece isso? Porque eu fujo desse bispo. Ou seja. Quanto mais peça na casa branca eu tiver. Menos golpes táticos eu vou levar também. Mesmo que o bispo está bem passivo. Agora não seria uma preocupação. Torre A4. E4 eu tomei. Dama D1. Dama B6. Re H1. Eu tomei em E4. Dama E1. E aí caiu o cavalo em B3. Esse check foi muito bom aqui. Ele já tinha vários problemas depois de torre por A2. Vamos lembrar de não cair nas armadilhas. D por E4. Aqui eu estou com uma torre solta. Então sempre que tiver uma peça solta tem que tomar cuidado. Eu joguei Dama B6. Ele re H1. Tomei. Ele jogou lá. Dama por B3. F por E4. E Dama B2. Ameaçando mate. E aí foi. Dama F1 bispo E4. Deve ter sido impreciso aqui. Não. Dama G2 dava para jogar. Eu joguei bispo G2. Ele voltou. Eu voltei. E aí colocamos mais uma peça no ataque. A quarta peça no ataque. Dama C4. Aqui é quase um perpétuo para ele. É um perpétuo mesmo. Dama C8. Aquela linha que eu mostrei. Dama D7. Ele tem perpétuo aqui. E se eu subir Dama G4. Olha que loucura. Esse é um perpétuo bem direto. Não tem nem o que fazer. Se eu entrar nisso. Eu vou ter que empatar. Então sempre é a hora de errar. Nunca é tarde para errar. Ele jogou Torreão. Eu joguei A. Se ele jogasse check. Eu ia jogar aqui. Dama C5. E rei A8. Repara que eu vou subindo. Eu vou fugindo aqui. Eu vou escapando a Dama dele. E agora o ataque é imparável. Não tem como ele dar um check no meu rei. A não ser os lances que ele entrega a Dama. Torre 1. Torre G2. Rei H1 eu tomei. Ele jogou lá. E aí. Torre H1 mate. 41 lances. Partida legal. Foi um ataque torre que ele jogou. Que é uma abertura. Lembra um pouco o sistema London. Mas é um pouco diferente. Acho um pouco menos problemática para o preto. O London acho mais venenoso de forma geral. Lembrar que o curso de sistema London está em desconto até o dia 12 de fevereiro. Eu acho que esse vídeo vai sair exatamente no dia 12 de fevereiro. Então talvez já tenha acabado a promoção dos 20%. Ou é até o fim do dia. Não sei até que horas vai a promoção. Mas termina no dia 12. De qualquer jeito. Deixa o like se você não deixou ainda. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E aí.